Legal, pessoal. Bom, pessoal, oficialmente agora, boa tarde para vocês. É um prazer estar com todos aqui na segunda edição do curso de TINML, que é o curso de Machine Learning aplicado a embedded devices, ou sistemas embarcados, que na verdade é eu pegar a inteligência oficial e fazer ela rodar em dispositivos muito pequenininhos. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe disso daí. Hoje, como todas as quartas-feiras, a aula vai começar oficialmente da 1h30 às 3h30, são duas aulas de uma hora cada uma. Em geral, no meio, a gente para uns cinco minutinhos para o pessoal poder tomar um café, ir no banheiro, alguma coisa. E a ideia é que, vamos assim, em geral, eu começo para a área, aí eu vou dar algumas informações, eu começo a gravar oficialmente e dou algumas informações, e aí a gente começa a aula. Todas as aulas eu vou deixar gravada depois, então, no final, se possível, hoje ainda, hoje ainda, eu já deixo gravada, o pior cenário é amanhã, está disponível, mas não mais que isso, no máximo no dia seguinte. Eu dou uma editada, acerto um pouquinho a aula, coloco alguma informação extra e deixo as aulas separadas. Então, deixo a aula, por exemplo, hoje eu tenho a aula 1, eu deixo os slides e deixo a aula com o seu vídeo, vídeo e a aula 2 com o seu vídeo, né? Hoje nós vamos estar dividindo duas partes, a primeira parte nós vamos falar um pouco do curso e como é que ele vai ser estruturado, como é que ele é medido, o que vocês vão ter que fazer. E a segunda aula, então, a gente já começa um pouco a parte teórica, onde a gente vai conversar um pouco sobre o TNM, o que é, etc. A aula de hoje e as duas aulas de hoje, né, e a aula da semana que vem, eu diria que são todas, mais ou menos, são as teóricas do curso, vamos assim, né? Eu diria que são uma aula, então a primeira aula hoje para falar um pouquinho do curso, a segunda já o que é o TNML e na semana que vem, as duas aulas, né, as duas horas, a gente cobre um pouco o espectro, o espectro, vamos assim, da base teórica, né? A partir, então, da terceira semana do curso, então a gente começa a colocar a mão na massa mesmo, né? Então a ideia é, vamos assim, vocês já estudaram Python, porque Python é um pré-requisito, da mesma maneira que vamos conhecer um pouco mais, é pré-requisito, conhecer um pouquinho de análise de sinais, é pré-requisito, conhecer cálculos de matrizes, etc., também é um pouco pré-requisito, a gente vai dar uma passada rápida por esses assuntos e principalmente a hora que nós vamos precisar deles, né? Então é um curso, a ideia, vamos assim, a partir da terceira semana de aula e até o final do curso, é um curso de hands-on, a gente vai fazer teoria mesclado com prática, a primeira parte, a primeira parte que é a parte de fundamentos, a prática vai ser através de Google Colab, de o notebook programando em Python, o TensorFlow, etc., né? Treinando modelos de Machine Learning. E a segunda parte do curso, né? Então a gente vai aplicar os conceitos da primeira parte, mas aí já descendo para fazer, vamos dizer assim, aplicar esses modelos de Machine Learning em Bebitt Systems, em sistemas eletrônicos, tá bom? Em paralelo, eu vou sempre deixar material para vocês lerem, alguns trabalhos extras, alguns exemplos de projetos extras, porque só vai funcionar isso a gente põe a mão na massa, tá bom? Legal. Pessoal, o curso, então, começando, ele é um curso, essa segunda edição do curso é uma edição muito importante, muito legal, pessoal, porque a ideia, a ideia dessa segunda edição do curso é exatamente a gente... A gente tem pessoal não só... A gente está tendo esse curso não só aqui, né? Dentro da EFEI, dentro da Unifei, mas nós temos o pessoal da Federal de São Paulo, né? Vários campos, campos de São Paulo, São José dos Campos, Guarulhos, né? Que estão participando, né? Temos aí colegas de Moçambique, né? Que também estão participando do curso, né? E nós temos uma mescla de professores e alunos, isso que é bem legal, tá? Então, nós temos aí, né? Temos vários doutores fazendo curso, pessoal de Moçambique, temos aí doutores, professores do IFESP de São Paulo, aqui da Unifei. O curso da Unifei vai ser dado tanto por mim, eu sou professor do curso, né? De TINML, mas nós temos o professor Carlos, né? O Carlão, que é doutor aqui da Unifei e é professor de inteligência oficial, tanto da graduação como da pós-graduação, né? E o Carlão também vai, junto comigo, né? Nós vamos estar trabalhando junto com o professor Zé Alberto, que o Zé Alberto trabalha com a parte de hardware, em bad devices, e é especialista na área médica, né? Então, na verdade, nós três, somos os três responsáveis por esse curso aqui na Unifei, vamos todos trabalhar junto e junto com vocês. É um curso de... nós vamos trabalhar junto, estamos aprendendo junto, acho que isso que é legal, né? Vamos começar a falar um pouquinho, então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui, então. Bom, pessoal, falar um pouquinho de mim, eu acho que só bem rapidamente, né? Eu sou Marcelo Rovai, eu sou engenheiro aqui formado pela Unifei, sou da turma de 1982, formei aqui com o doutor João Sinojara Souza, da Federal de São Paulo, nós fomos colegas de turma durante... fomos colegas de cursinho, depois colegas nos cinco anos da engenharia, e depois também fomos colegas dando aula na ITEP, em São José dos Campos, e depois como engenheiros da Vibras Aeroespacial São José. Então, eu e o João, nós tivemos uma... temos uma carreira longa de muitos e muitos anos aí, né? Então, a gente se acompanha faz tempo, né? Somos amigos há muitos anos, né? Eu trabalhei, eu... terminando a Unifei, eu fiquei como professor um pouco, mas muito pouco tempo, eu acabei indo para São José dos Campos, recebendo o convite da ITEP, onde eu tinha feito colégio técnico, lá é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, nós dávamos, na época, o Shinohara e eu, nós dávamos cursos para Embraer, para Panasonic, que, na verdade, eram cursos de atualização, na época, como nós somos dinossauros da eletrônica, como nós tivemos microcontroladores, né? Microprocessadores no curso de engenharia, quando nós chegamos em 83, em São José dos Campos, 83, 84, os engenheiros da Embraer, da Panasonic, não conheciam microcontroladores, eles não tinham aprendido isso, engenheiros um pouco mais antigos que nós, né? Então, nós... Interessante, aí nós dávamos cursos em programação em assembly, né? Z80, 8085, aquela coisa toda, sistemas digitais, né? Então, nós demos bastantes cursos para as indústrias da região de São José dos Campos, no Vale Paraíba, ali, né? E dávamos aula. Depois, acabamos migrando, fomos para a Vibraza Aeroespacial, não trabalhamos na engenharia, né? Eu trabalhei em engenharia de produtos, depois engenhei de software, em transferência de tecnologia, o João era da área de hardware, nós trabalhamos juntos em projetos lá, né? Ele mais com hardware e eu mais com software, na época, né? Depois, eu passei por várias empresas, fui migrando para a área, para uma área mais... Continuando sempre em tecnologia, aí eu trabalhei na Dell, na Compaq, hoje HP, né? Fiz, acabei, fui fazendo a Poli, quando eu fui para... Me mudei para São Paulo, fui estudar na Poli, parte de engenharia industrial, e depois eu fiz MBA, né? Acabei indo, como todo engenheiro, a gente acaba indo um pouco para a administrativa, seguir uma carreira como vice-presidente de multinacional, muitos anos, até uns cinco, seis anos atrás, que eu decidi um pouco descer do avião e voltar um pouco para a área de eletrônica, que é uma área que eu sempre gostei. Então, eu comecei a escrever bastante sobre eletrônica, desenvolver projetos, aí decidi fazer... Aí eu vi que estava abrindo um campo muito grande na área de data science, fiz meu mestrado aqui no Chile, na área de data science, na ciência dos dados, aonde eu pude... que a minha ideia era exatamente mesclar um pouco essa coisa da inteligência oficial, machine learning, com eletrônica. E foi um pouco coincidência que há dois, três anos atrás começou a dar um boom exatamente o pessoal da Google, vamos dizer assim, desenvolvendo frameworks aplicados para poder fazer... Principalmente o que levou a isso foi o boom dos celulares, né? Então, de você colocar, pegar modelos, né? Que antes você precisa de, vamos dizer assim, equipamentos muito grandes aí, data centers enormes, muita potência, etc. Reduzir isso para poder rodar modelos de machine learning dentro de celulares, né? Coisa pequena. E de celulares acabou... Então, na época, a Google, o framework famoso da Google, que é o TensorFlow, né? Eles desenvolveram o TensorFlow Lite, né? E disso virou o TensorFlow Micro, né? Que é um dos papas disso daí, é o Pete Worden, né? Que amanhã, inclusive, vai ter uma palestra dele muito legal, a meio-dia, hora do Brasil, que eu aconselho vocês a assistirem, que é da TINML Foundation, que é bem legal, ele vai falar tudo isso. Ele é considerado um dos pais do TINML, vamos dizer assim, né? Que é a inteligência oficial, ou machine learning, aplicada em pequenos dispositivos. Então, eu acabei entrando nisso, e acabei, no ano retrasado, acabei participando de algumas bancas de TCCs aqui, né? De trabalhos finais de graduação na Unifei. Acabei dando palestra para professores da EFEI, né? Porque o Zé Alberto me... Teve discutido comigo, para eu dar aula para os alunos dele. Um outro colega nosso, o Maurílio, que foi professor meu e do João Chinonhara, convidou para eu dar uma palestra para os alunos deles sobre TINML, sobre como fazer inteligência artificial na borda, que a gente fala, né? O Edge ML, o Edge AI. E daí, acabei recebendo o convite para integrar, como professor voluntário aqui na Unifei, exatamente para a gente desenvolver. Harvard havia desenvolvido esse curso, no ano 2020, na segunda semestre de 2020. E aí, o pessoal do Instituto de Engenharia da EFEI, do IESH, também falou, Puxa vida, vamos trazer esse curso também para o Brasil, né? A gente fez isso. E, em paralelo também, junto, trabalhando junto com o doutor Marco Zenaro, que é uma pessoa fantástica, que, inclusive, até para o Davi, que está aqui conosco, o Davi e o Ivan, de Moçambique, que estão junto conosco nesse curso, porque eles têm um contato muito grande com o professor Marco Zenaro, no ICTP, que é o Instituto de Física Teórica, lá em Trieste e na Itália, o professor Zenaro faz um trabalho maravilhoso na África, na Ásia, na América Latina, levando tecnologia para os países. o IoT, né? Então, ele criou algo como IoT 4G, que seria o IoT para países de desenvolvimento e tal. E aí veio a ideia, puxa vida, eles já fazem isso com o professor Zenaro, já fazia esse trabalho com o IoT, por que não fazer com o TINML, que é algo super novo, que, na verdade, potencializa o IoT? Então, o professor Zenaro, vamos assim, ele, o doutor Zenaro, ele é o patrono dessa, que a gente chama de TINML4D, que é exatamente levar o TINML para países de desenvolvimento. Nós formamos um grupo de mais ou menos 20 universidades, inicialmente, 20 universidades ao redor do mundo. no Brasil, no Brasil, nós temos o privilégio de ter a Federal de São Paulo, o IFESP, o Instituto Federal de São Paulo, e a Unifei, como as duas universidades que representam aqui o Brasil. Aí nós temos a Universidade de Desarrolo, aqui no Chile, temos a Universidade de Buenos Aires, o Instituto Atômico de Buenos Aires, aí nós temos a Universidade da Colômbia, temos a Universidade da Bolívia, temos a Universidade na África, na Ásia, na Índia. Então, esse grupo é o primeiro grupo, e aí de onde nós temos alguns alunos da Unifei, basicamente, várias pessoas do IFESP que estão aqui também vão participar. E essa é a ideia, e eu faço parte desse TINML4G, onde eu, no caso, especificamente, eu e o professor Zé Alberto, Zé Alberto, inclusive, é o coordenador aqui na Unifei e faz parte da coordenação mundial desse grupo. E a ideia é a gente desenvolver projetos, e fazer integração entre essas universidades. Então, a gente pode dizer que, então, e esse curso, esse nosso curso aqui da Unifei, faz parte desse desenvolvimento, vamos dizer assim. Infelizmente, a ideia não é, vamos dizer, num primeiro momento, não é dar o curso em todos os lugares, mas, na verdade, formar gente ou interessados que possam replicar, que é o caso, exatamente, de vários professores do IFESP que estão aqui com a gente hoje, na verdade, para trabalhar junto com a gente, e aí juntos nós vamos, vamos dizer assim, vamos melhorar esse, a gente fez a primeira versão aqui do curso, junto com o pessoal aqui do IFESP, a gente vai fazer uma versão melhor esse ano, se Deus quiser, e aí, a partir daí, a gente começa a ajudar e, de repente, colocar mais universidades aqui no Brasil e no mundo, levar essa nossa experiência. Legal. Bacana. Pessoal, bom, a gente, o que é o TNML? Para começar, vou fazer algumas definições rápidas aqui, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, a gente está falando de TNML hoje porque é uma área que está crescendo tremendamente, exatamente por causa do grande boom que a gente viu com o Machine Learning nos últimos anos. Durante o curso, a gente vai ver o porquê. Que, basicamente, é um cruzamento de não só hardware e software, como algoritmos, toda essa coisa, esse desenvolvimento. E o mais legal é pegar esses algoritmos, esses modelos treinados, treinados nas nuvens ou em máquinas poderosas, mas fazer o quê? Baixar esses caras e colocá-los para funcionar dentro de dispositivos, colocar dentro do hardware. Eu extrair o dado de sensores, levar isso, através do IoT, por exemplo, tirar esses caras, fazer um treinamento com o dado de sensores e aí criar modelos e devolver o modelo para eles rodarem de volta na ponta, junto do mundo físico. E aí, qual que é o lance? A grande questão aqui, quando a gente está falando de machine, de TINML, nós estamos falando de rodar modelos de inteligência oficial, de machine learning, que funcionam de maneira constante, sem parar, e para isso, gastando muito pouca potência. inteligência. Ok? Então, nós vamos treinar modelos de machine learning e vamos fazer inferência, quer dizer, nós vamos fazer um embed desses modelos dentro de pequenos dispositivos que, por uma característica de serem dispositivos que gastam muito pouca energia, a gente pode trabalhar isso durante muito tempo, principalmente, está constantemente funcionando. nós vamos ver vários exemplos aqui. Então, basicamente, TINML é isso. TINML é rodar, pegar software e hardware, misturar esses troços, esse troço, e rodar ele em dispositivos muito pequenos. Ah, legal, mas, então, esse é um negócio muito novo, isso é ficção científica? Não, não é ficção científica. A gente já está vendo isso em toda parte. Uma coisa que a gente, o que é mais comum a gente ver hoje em dia, que já é uma coisa tremendamente difundida, é o que a gente chama de Edge ML, ou Machine Learning aplicado à borda. O que quer dizer isso? Modelos de inteligência oficial que funcionam, que funcionam offline, de uma maneira geral. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, esse caso aqui, se a gente olhar aqui, eu tenho, por exemplo, um carro autônomo. Quando eu tenho um carro autônomo, eu posso ter, por exemplo, sistemas de comandos de voz lá dentro do carro, que eu dou um comando, eu tenho um sistema que interpreta a voz, interpreta aquele comando e toma ações. Eu estou vendo o carro andando aqui, eu estou vendo aqui na frente, é um outro carro, aí eu vou tomar certas decisões ali, eu vou identificar aqueles objetos e o carro toma decisões. E tudo isso tem que ser muito rápido. Isso é feito no próprio carro, é feito de maneira offline. Então, isso, e por que isso não é um TINML? Porque, vamos dizer assim, a potência, a energia que eu gasto aqui é alta. Um carro, ele tem uma bateria, está certo? Ele trabalha com, apesar de ele ser offline, apesar de ele trabalhar com baixíssima latência, porque eu gero sinais do carro e trabalho dentro do próprio carro e tomo ações dentro do carro, eu preciso de muita energia porque eu trabalho com muitas câmeras, muitos sistemas, computadores poderosos aqui dentro do carro. Então, a potência é muito mais alta. Isso aqui é um caso, por exemplo, de um robozinho desses de tipo Romba. Isso aqui, no caso, não é Romba, mas são robôs que hoje já têm bastante capacidade de inteligência oficial, de machine learning, que eles vão lá e conseguem. Eu estou usando indistintamente inteligência oficial e machine learning, mas depois, ainda hoje, na segunda parte da aula, eu vou classificar um pouquinho melhor, definir um pouquinho melhor para vocês. Mas, por enquanto, para quem não conhece ou nunca ouviu que a gente tem um grupo bem mesclado, não se preocupe. Então, por enquanto, eu vou usar as duas um pouco misturadas. Mas o certo é machine learning, que é um subconjunto da inteligência oficial, mas tudo bem, vou usar misturado. Então, aqui eu tenho, eu consigo, eu estou, o meu hospitador de poli está andando ali, eu consigo identificar objetos que estão ao redor dele, onde eu identifico, por exemplo, eu tenho um chinelo, eu não quero passar por cima do chinelo, eu vou desviar, tenho que pôr uma cadeira, então eu passo bem da cadeira. Então, ele consegue identificar objetos e tomar decisões. E são tudo isso feito internamente a ele por modelos de Edge ML. Então, o que é realmente Tine ML? Aqui eu estou vendo alguns exemplos de Tine ML que a gente tem no dia a dia hoje, que todo mundo mais ou menos já conhece. Por exemplo, o mais comum, o arroz com feijão do Tine ML são os assistentes pessoais. Se eu falar aqui, ei Google, se eu falar aqui, Alexa, garanto para vocês, se vocês estiverem aí sem fone de ouvido, um monte de vocês já começaram dispositivos a serem ligados aí. Acho que todo mundo conhece. isso aqui, eu tenho a minha Alexa aqui, eu faço uma desligada porque senão é um inferno. Mas o que acontece aqui? Eu estou aqui, a Alexa está aqui o tempo todo, ela tem um dispositivo, dentro dela, é mais do que um Tine ML, mas dentro dela, uma das funções dela é de Tine ML. Ela tem um processadorzinho dedicado, conectado a um microfone que está constantemente ouvindo o som do ambiente. e ele está ouvindo todas as palavras que as pessoas estão falando ao redor do dispositivo e ele vai identificando palavra por palavra. A hora que ele identifica a palavra Alexa, o que acontece é um trigger. Esse dispositivo que gasta muito pouca energia, que a única função é capturar o som do microfone, identificar a palavra Alexa e fazer o trigger para uma coisa maior, por exemplo, ligar os LEDs aqui, ligar o rádio disso daqui, quer dizer, para conectar com o Wi-Fi. Aí te voltar um sinetizador de voz. Ah, pois não, boa tarde, o que eu posso te ajudar? Ah, que horas são agora, Alexa? Então aí ela vai identificar de novo a minha voz que horas são. Ah, vai ver o relógio. Qual a temperatura agora? Ela vai saber, opa, onde que o Marcelo está? Ah, ele está em Santiago do Chile. Ah, na temperatura agora em Santiago do Chile é 18 graus. mas isso ela já está comunicando, já não é mais TNML, isso é machine learning, é inteligência artificial, porque ela já está reconhecendo a voz, ela está tomando decisões, está conectada com a nuvem. Mas o primeiro, a primeira ação que foi ficar constantemente ligado, ouvindo o som do ambiente, procurando até o momento que ele ouve a palavra, isso é TNML. E tomar até o trigger. Quer dizer, é uma função muito específica, que a característica é gastar muito pouca energia e estar constantemente ligado. Então essa é uma função que a gente vê no TNML. É que a gente chama de keyword spotting. A gente vai fazer parte dos nossos laboratórios durante o curso, nós vamos desenvolver isso, keyword spotting. Eu posso fazer isso não só com som, não só com palavras, mas com sons, também de uma maneira geral. Hoje em dia a gente tem sistemas que, por exemplo, detectam se um vidro foi quebrado. Então eu consigo saber se eu estou quebrando um vidro. O som do... Eu posso treinar isso, treinar um TNML para ver se um vidro quebrou. Ou som de abelhas. Se as abelhas estão com a rainha, está na colmeia, se a rainha não está na colmeia. E assim por diante. Tive alunos no curso passado que fizeram um projeto para detectar se há pessoas tossindo, se a tosse podia ser eventualmente uma tosse com Covid ou sem Covid. A gente viu isso. Eu tenho exemplos, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, aqui o meu iWatch. Ele tem aqui dentro acelerômetros, onde ele é treinado, na verdade, que a hora que eu movimento o meu braço, se eu levantar o braço, se eu levantar o braço, olha, não estou olhando para o relógio, ele está fechado. Mas se eu olhar para mim, ele vai abrir. Ele consegue ver se o movimento do meu braço, se eu rodo o braço, por exemplo, ele tem uma ação. Ele consegue identificar se eu caí, por exemplo. Ele sabe se eu estou andando ou não. Você treina, os acelerômetros aqui dentro dele, eles foram treinados para determinar certos movimentos, para conseguir saber se a pessoa está andando, por exemplo. Eu tenho o Neurolink, que eu tenho sensores dentro do cérebro. E aí eu posso ter sensores de temperatura, por exemplo, que o pessoal da Neste, que era um pessoal ex, pessoal da Apple, desenvolveu. Eu, dependendo, ele consegue aprender conforme o usuário está. Imagespots, que é muito utilizado hoje em dia, nós vamos fazer no curso aqui, dependendo de conseguir, pelo menos o pessoal que vai ter a câmera, a gente vai usar o celular. Nós vamos fazer, por exemplo, identificar a pessoa ou não pessoa, que é o caso dessas campainhas. Elas ficam constantemente ligadas e conseguem saber se uma pessoa está na frente da campainha ou não. Eu consigo identificar pessoa ou não pessoa. Eu posso usar sistemas desse tipo. Eu tive alunos do curso que fizeram detecção de máscara ou não máscara, para saber coisas simples. Não é detetar se é a cara do Marcelo, mas é detetar que tem uma pessoa aqui na frente da campainha. Então, é esse tipo de coisa que o TINML faz, pessoa ou não pessoa. Quem é a pessoa já é um segundo nível que já é uma inteligência artificial mais bodosa, eu preciso de mais potência, etc, etc. Está legal? Bacana. Então, ou seja, eu tenho várias aplicações em várias áreas. Nós vamos focar no curso aqui em três grandes áreas que eu acho que cobre, quando eu falo áreas, são não só áreas de utilização, mas também em termos dos sensores utilizados. como eu comentei, nós vamos fazer alguns projetos com keyword spotting, que é muito utilizado para acionamento de home automation, de automação de residencial. Sistemas de identificação de pessoa, que é muito utilizado na área de escritórios, na área comercial, para ligar e desligar a luz, se tem pessoas na sala ou não tem pessoas na sala, que é muito mais eficiente hoje em dia, sensores que detetam pessoas do que sensores volumétricos, por exemplo, que na verdade, se um gato entra lá ou ele é menos susceptível. Aqui não, eu consigo saber se é uma pessoa ou não é uma pessoa. E na indústria, nem se falar, hoje em dia, eu tenho deteção de anomalias, vibração, são áreas extremamente utilizadas. Então, na indústria, a gente tem, eu consigo manutenção preditiva, sistemas de controle de logística, de infraestrutura, na área elétrica, na área de saúde, hoje eu tenho vários projetos, nós estamos fazendo um projeto aqui, o Zalberto e eu estamos trabalhando com alunos, nós estamos fazendo um sistema de ECG, de eletrocardiograma, que identifica automaticamente se é a fibrilação ou o sinus rhythm, que é o que tem também no iWatch a partir da série 3, que é você consegue com dois, um lead aqui, quer dizer, o fundo do meu relógio aqui mais meu dedo aqui, eu consigo saber se a pessoa tem problema no coração ou não, eu consigo determinar se tem um AFIB, que a gente chama, de atrial fibrillation, fibrilação atrial, e a gente está fazendo um projeto, um dos projetos de graduação dos nossos alunos, que foram, são dois alunos do curso que fizeram agora passado, mas eles estão continuando, até o final do ano eu vou entregar esse projeto completo, já está funcionando, é bem legal. Então, na área de saúde, o TINML hoje é extremamente utilizado. eu vou, deixa eu dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar um videozinho aqui, de descobrir faults right now no electricity network is a very old-fashioned way. The combination of sensors in ROM 1 enables to early detect all the faults on the electrical grid, particularly of interest are the ones that can cause sparking and various effects which could lead to a fire, for example. The device can influence a lot on public safety because our device will notify about the fire before the major fire happens. Now, this has a huge impact. For example, forest fires here in California are a major disaster each year and this kind of technology can help prevent that. It has two important things. So, firstly, it's a very electrical grid-focused approach which means it brings something fresh and new to this industry which is very traditional and, you know, a lot of the equipment on the electrical power lines are actually like 20 or 30 years old. Our mission is creating advanced applied systems, meaning we take existing technology, existing solutions and create something new and novel from that. Motivation for collaboration with Edge Impulse is machine learning ability that our device have. This is the Edge Impulse part here because it allows us to have, say, a basic notion of what these devices do out there at the moment with all the inputs and with more devices in the field they can become much smarter as they grow, as they mature. So, Edge Impulse is very good in enabling you to do things in whichever field you are. So, we would definitely motivate companies to try out Edge Impulse to try to put it in their product so they'll see how good of an experience that actually is. It's the best thing that is out there to put machine learning into an embedded system. And we will see you in another video. Amen. And we will see you in the future. Alright. It's interesting. Até o ano passado, no ano passado, no curso passado, o Satanyak, que é um dos engenheiros, um dos engenheiros que escreveram o livro de 10 ML junto com o Pete Warden na Google, que agora está na Edge Impulse, ele esteve com a gente aqui no curso, deu uma palestra para os alunos, até comentou desse projeto com eles, que é esse Bram One aqui, que é Advanced Grid Monitoring. O que eles fizeram, na verdade, é o dispositivo captura, ele está capturando em tempo real vários sinais de corrente, vários sinais elétricos, etc., entram num modelo de machine learning e aí ele consegue detectar se eu vou ter problema, vou gerar e tentar prever que pode ter incêndio ou está aquecendo demais, uma série de coisas. Ele faz um sensor fusion, captura esses sinais e aí, na verdade, aí é o momento que se ele tiver um problema, ele liga um rádio, da mesma maneira que a Alexa faz, quer dizer, o TML faz todo o primeiro negócio, como ele comentou ali, o rapaz que estava ali é o CEO da Edge Impulse, o fundador da Edge Impulse, como esse cara aqui, ele funciona há 20 anos, naquele caso, esse Run 1 aqui, ele tem capacidade para trabalhar até 20 anos, você não tem, imagina, você coloca em torres de transmissão que estão em lugares totalmente isolados e ele captura esses dados e a hora que ele detecta qualquer coisa ou prevê qualquer coisa, ele vai avisar antes, quer dizer, e aí eu vou prever incêndios, etc., através de sensor fusion. Então, é muito legal. Esse cara, por exemplo, essa solução não usa imagem, mas, por exemplo, um dos projetos que os nossos alunos fizeram no curso aqui foi detecção de incêndio forestal por imagem, usando um dispositivo muito parecido, por exemplo, eles usaram o Kit, que é um Arduino baseado em uma CPU da ARM, uma Cortex-M4. Esse caso específico desse dispositivo é um Cortex-M33. Então, ali, são primos, são mais ou menos o mesmo, são muito parecidos em termos de poder de processamento. A gente vê que, meu, o mundo hoje, a gente tem o potencial, é fantástico. Tem um outro projeto, eu não vou entrar no... Eu vou deixar o vídeo e o link com vocês, eu tenho... Eu discuti, é muito legal. Esse projeto foi feito, o Ed Impulse, com o pessoal da Smart Parks, na África, onde o pessoal monitora elefantes. Então, eles criaram esse colar aqui, esse colar, que tem anos ali, e ele vai coletando informações, esse colar do elefante, e ele é utilizado para monitoramento de risco, ver, por exemplo, monitorar a atividade dos elefantes, ele consegue entender o que o elefante está... Primeiro, ele captura dados, e consegue entender se o elefante, ele sabe, o elefante agora está bebendo, agora o elefante está comendo, se está em áreas perigosas. Então, é todo um sistema, usando machine learning, com o foco de proteger os elefantes. Então, é muito legal, chama Elephant Edge. Aqui tem um... Eu vou deixar o link... Tem um link aqui do vídeo, depois vocês veem em casa, tranquilo, não vou... São três, quatro minutos, mas como o inglês do rapaz é um pouquinho mais... Ele é lá da África do Sul, e ele tem aquele meio alemão, meio africano, então é meio ruim de ver o... A tradução, na verdade, fica esquisita, o captions lá. Então, eu deixei, melhor deixar para vocês verem depois em casa, tranquilo, põe na velocidade que vocês quiserem. Tá bom? Legal. Bom, beleza. Então, agora indo para o curso, senão daqui a pouco a gente... Então, faz um pouquinho para terminar a primeira parte da aula. O que a gente vai aprender no curso? Como eu falei, esse curso, ele veio, ele foi baseado num curso que foi desenvolvido lá pelo pessoal de Harvard, que inclusive é dado isso num sistema MOC, não exatamente esse curso que vocês vão ver aqui. O que eu fiz, esse curso nosso, ele mistura um pouco mais, a gente vai trabalhar com mais projetos, ele tem uma pegada mais... Porque é um curso desenvolvido para estudantes de engenharia. Essa que é a ideia, para engenheiros, e o caso do curso não é um curso mais geral. Mas a primeira, o curso, basicamente a primeira parte é muito conhecida, a gente chama de fundamentos, que a gente vai aprender o que é a linguagem do machine learning. O que é o machine learning? E quando eu falo de linguagem, o que é deep learning? Como é que eu trabalho com o TensorFlow Lite? Aí nós vamos aprender, ver que questão de erro, como é que aplicações eu vou fazer, como é que a coisa funciona. vamos ver bastante um pouquinho de matemática, porque é bem importante isso daí. Então, é bem linguagem. Nós vamos aprender muitos buzzwords que a gente ouve aí, overfitting, se o modelo tem overfitting, overfitting, esse tipo de coisa. São tudo a linguagem por trás do machine learning. E vamos fazer bastante projetinhos usando o Google Colar. Na segunda parte do curso, que na verdade vai estar um pouco mesclada, na verdade a ideia, é a parte dois do curso, é o que o pessoal de Harvard tinha feito dois. Primeiro, eles fizeram, desenvolveram, trabalharam um pouco na parte de aplicativos em termos teóricos. E depois, na terceira parte do curso, se aplicou, se fez o deployment e se trabalhou com a parte eletrônica. Nós vamos trabalhar com essas duas partes juntas. Então, a segunda parte do curso para nós vai ser, a partir dos fundamentos que a gente viu na primeira, nós vamos desenvolver em paralelo, as aplicações e o deployment. Então, nós vamos ver aplicações como Keyword Spotting, equivalente a como funciona uma Alexa, nós vamos ver projetos de captura, de classificação de gestos, nós vamos ver de sistemas de convibração, para ver se deteção de anomalias, esse tipo de coisa, que é tipo de sensores que me geram sinais no tempo, que poderia ser para qualquer tipo de sensor. e, por último, sensores de imagem. Nós vamos fazer bastante na primeira parte, vários projetos usando imagens, usando sistemas convolucionais, etc., e depois nós vamos ver como a gente aplica isso para a imagem e colocar dentro de sisteminhas com câmera, isso aqui, por exemplo, é uma câmera, aí eu consigo capturar uma imagem nessa câmera, jogar para esse cara e ele me dizer ah, isso é uma pessoa, não é uma pessoa, usa máscara, não usa máscara, tem incêndio, não tem incêndio. Então, é isso que a gente vai fazer. Legal. Muito bem, mas o que é importante? E aqui vem uma parte muito importante, o que eu preciso para fazer isso? Na primeira parte do curso, que é a parte que nós vamos aprender os fundamentos, basicamente, nós vamos trabalhar, a base vai ser Python, nós vamos trabalhar com Jupyter's Notebook, offline no computador de vocês, ou no Collab. Eu vou focar no Collab, apesar que eu dou as dicas para vocês, como é que vocês trabalham isso, como é que vocês instalam o Collab, o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é uma ideia, é uma maneira de você fazer programação em Python. É extremamente utilizado por cientistas de dados, eu acho que hoje qualquer pessoa que desenvolve projetos em Python, na área de ciência de dados, na área de deep learning, etc., usa o Jupyter. É uma maneira super fácil, uma vez que você aprenda ou costuma usar, ele é ótimo. Para desenvolvimento, ele é maravilhoso. Para mim, depois que eu desenvolvi, o ideal, aí eu vou pegar, vou usar os IDS para você gerar o teu executável, usar o teu projeto final. Mas o legal do Jupyter Notebook a medida que a gente vai desenvolvendo os projetos, ele já vai gerando relatórios. Eu consigo deixar tudo ali, escrever, essa função faz isso, aí eu desenvolvi isso, testei isso, coloco um gráfico, faço uma visualização, que é super importante para o trabalho com dados. Então, o Jupyter me propicia isso. O Google Collab nada mais é que uma ferramenta que a Google disponibiliza de maneira grátis para estudantes, para cientistas de dados, onde eu consigo subir meu código ou desenvolver meu código lá e rodar o código usando os computadores da Google. Então, eu consigo usar, inclusive, GPUs, TPUs, quer dizer, máquina, eu consigo usar hardware poderoso que me facilita o treinamento. Eu faço isso lá e depois pego o resultado, trago e trabalho e aplico ele. Então, nós vamos usar, basicamente, o Google Collab para os nossos laboratórios e para os nossos testes. vantagens é que eu não preciso instalar muita coisa. Já está a maioria das coisas que estão instaladas. Quando você usa o seu computador, você tem que instalar e, às vezes, dependendo da aplicação, ele fica mais lento ou não consegue rodar dependendo da quantidade de memória que você tem. Tá bom? Mas essa vai ser a primeira parte do nosso curso. Eu acredito, um mês e meio, mais ou menos, um mês e pouquinho. As primeiras cinco semanas de curso, mais ou menos. Cinco, seis semanas. Na segunda parte do curso, que vai como de novo, ela vai um pouco misturada da segunda e terceira, a gente vai introduzir o Edge Impulse Studio, no primeiro momento. O que é o Edge Impulse Studio? Ele é uma espécie de auto machine learning. O pessoal da Edge Impulse é um pessoal que veio da Google, principalmente da Google, da Army, e eles fizeram, desenvolveram um ambiente específico para engenheiros. na cabeça deles, na cabeça deles era, engenheiro não é muito de ficar fazendo o TensorFlow, aquela coisa, um monte de programação, etc, etc, etc. Apesar que a gente precisava saber, e no nosso curso a ideia é aplicar as duas coisas, usar o estúdio, mas sabendo o que está acontecendo, poder ir lá e abrir, e modificar, etc. Mas eles desenvolveram de tal maneira que eles já te dão um guideline. Olha, eu acho que para esse tipo de sinal, você precisa fazer esse tipo de pré-processamento. olha, para esse tipo de projeto, você tem que usar esse modelo. E aí ele já te dá, para esse modelo, os hiperparâmetros, todas essas palavras a gente vai aprender no curso, os hiperparâmetros vão ser tal, vai ter que ser um learning rate de tanto, tantas épocas de treinamento, eu acho que vai ter tantos layers aqui, vai ser um dense layer de tantos neurônios, ele te dá uma primeira ideia, você testa, aí você fala, poxa, aí eu vou lá e modifica, ele já te dá um guideline, um framework, de maneira mais fácil como você fazer, já mostrando os gráficos, vamos ver, é muito legal de utilizar, e te dá condições de você abaixar um Jupyter Notebook dele e trabalhar no teu computador, também aquilo que ele fez lá, então você consegue fazer, e aí levar de volta, aí você faz no teu computador, o outro, tá, levou e de volta, tal, e a parte final dele é muito legal, porque ele já gera bibliotecas para a gente, para a gente colocar dentro dos dispositivos, então isso auxilia bastante, porque a parte do TensorFlow Lite Micro, que é a hora que eu vou pegar o modelo e fazer o modelo rodar dentro do microcontrolador, é a parte, eu diria, mais chata do TINML, a gente vai ver, na teoria, como é que funciona isso, mas realmente o Ed Impulse, eu diria que é o grande pulo do gato para nos ajudar nisso, além de ajudar a capturar dados e sensores também, de uma maneira fácil, a parte de pré-processamento de sinais deles é fantástica, porque o CTO deles inclusive vem toda a vida da área, ele é um doutor na área de processamento de sinais, então ele desenvolveu muita coisa nessa área, então é muito legal. E a terceira parte, que na verdade vai estar um pouco mesclada, porque nós vamos usar o Ed Impulse para fazer as aplicações, mas aí nós vamos fazer o deployment, aí nós vamos ter que saber, nós vamos ter que ir lá, conhecer um pouco de, no caso específico de Arduino, seja usando o kit, ou mesmo se a gente for, em alguns casos, utilizar um S32, ou usar esse tipo de dispositivo da CID, por exemplo, todos eles são dispositivos, são CPUs ARM, ou mesmo o S32 da Expressif, mas que, vamos dizer assim, compatíveis com o Arduino IDE, então na verdade, o C e o C++ que nós vamos fazer, usar no curso, na verdade é um pouco restrito ao que faz, ou aquela, uma versão mais simplificada, muitos dizem que nem é bem C e C++, porque eu posso rodar no IDEA do Arduino, tá bom? Mas aí fica fácil, uma vez que funciona ali, a gente pode extrapolar isso, mostrar alguns exemplos, por exemplo, eu desenvolvi, logo que tinha saído o pico da Husby Bell, e no começo do ano eles lançaram, aí eu peguei o pico, por exemplo, coloquei externamente aqui acelerômetros, e acelerômetro, e fiz todo um projeto de ponta a ponta, mas tive que gerar o em C no final, rodar fora, porque infelizmente não era suportado ainda pelo Arduino IDEA, mas se você pega um dispositivo que é suportado, que hoje a maioria é, o Arduino IDEA é a grande sacada, mais do que o hardware do Arduino, o Arduino IDEA é muito bom para ajudar a gente a fazer desenvolvimento de sistemas em bebede, pelo menos no nível que a gente vai aqui no curso, é óbvio que isso vai, uma vez que vocês peguem um conceito, quem for trabalhar na área vai desenvolver muito mais a fundo, tá bom? Legal, gente. Então, para finalizar, quer dizer, a gente está falando, o curso, então, nós vamos fazer, nós vamos procurar olhar os fundamentos nessas três grandes áreas, a área do Machine Learning, aplicações, as principais aplicações, envolvendo áudio, vibração e visão, e aí nós vamos, então, e alguns, e ver como funciona o embedded systems, microcontroladores, e colocar isso dentro. Tá legal? O que a gente vai querer ver é a interação, principalmente, nessas áreas. Porque quando a gente, quando eu faço uma interação, por exemplo, entre Machine Learning e aplicações, eu consigo ver, exemplo, aquele que eu falei dos elefantes, por exemplo, que é o TNML me propicia coisas totalmente novas. Imagina, preservar elefantes é uma coisa que o TNML me propicia. Ou até naquele videozinho que eu passei para vocês, que o cara colocou, a gente usa sensores antigos ou sinais antigos ou ideias antigas, e com isso eu gero coisas novas, aplicações novas, que era o caso de proteção de sistema elétrico, evitando incêndio, tal, tal, tal. Então, essa interação entre o Machine Learning e as aplicações me gera um mundo totalmente novo. Mas também gera muitos desafios, porque quando eu faço o Machine Learning e misturo ele com o Embed System, opa, uma coisa é fazer Machine Learning lá no Google Colab, treinar um modelo, mas caramba, quando eu faço num dispositivo pequenininho desse aqui, cara, esse cara aqui tem alguns K bytes de memória. Então, não é 2, 3, 4, 5 gigas de memória que tem meu computador aqui de casa. Não, eu tenho alguns K bytes de memória aqui. O processador é limitado. Eu não posso gastar muita energia, esse cara vai trabalhar com uma bateriazinha pequena, ele tem que durar muito tempo. Então, eu tenho que levar em consideração, quando eu faço esses projetos, o do Machine Learning, eu tenho que levar em consideração o hardware, os meus restrainings, os challenges, os desafios, que é fazer isso rodar em pouca memória, gastando pouca energia e que tem que ser super rápida, latência é muito importante. Não adianta fazer um projetinho aqui que ele toma a decisão e leva 10 segundos, às vezes não me interessa. Eu preciso ser, ele tem que acontecer rápido. Então, latência, memória e potência são os três buzzwords que a gente vai ouvir muito no curso do PML. O que eu quero é baixa latência, pouca memória e pouca energia. E quanto mais processamento, E aí, com isso, esse conjunto é que me propicia. Mas aí é o legal, que a hora que eu tenho esse embedded devices, e eu vou ver que aplicações eu posso fazer, meu, se eu estou falando agora de aplicações que usam pouca memória, que usam pouca energia, aí você está, é o óculos da Google, é os Neuralink, por exemplo, que eu consigo colocar dentro do cérebro de uma pessoa. Percebe que coisa bacana? Então, não é só o machine learning propiciando novas aplicações que nós vimos aqui com a coisa do elefante. Não é só os nossos challenges aqui com a coisa, mas a hora que eu tenho aplicações novas e eu resolvi o problema dos desafios, eu consigo ter, por exemplo, coisas do tipo, como super inovadoras. E aí, então, esse é o nosso, no fundo, no fundo, no fundo, esse é o nosso goal. O goal do nosso curso é, desenvolver aplicações de TINML, entender como é que eu faço isso, de tal maneira a integrar essas três grandes coisas, fazer aplicações que funcionem no mundo da eletrônica, o mundo do embedded devices, mas aplicando inteligência artificial com machine learning. Então, é um desafio grande, gente. Aí que entra essa coisa da mistura do hardware, software e algoritmos, que a gente fala lá, que eu falei no início. Mas legal, bacana, como é que eu chego lá? Isso é importante. como é que eu chego nessa coisa? Dois grandes conjuntos, hardware e software. Em termos de software, como já havia comentado rapidamente, o nosso grande amigo aqui é o TensorFlow. Existem outros frameworks para machine learning, existem vários, Sakti Learning, eu tenho vários, é muito utilizado para machine learning, para modelos tradicionais, mas como nós vamos usar nossos modelos de redes neurais, que a gente chama de deep learning, nós vamos usar o framework propiciado pela Google, que é o TensorFlow. Existe a Facebook, tem um, tem café, tem vários, mas esse é um, eu diria, um dos mais utilizados hoje em dia, e principalmente porque ele tem essa característica super, que desenvolveu muito legal dentro da Google, que é o TensorFlow Lite e o TensorFlow Lite Micro. E ele, e o TensorFlow tem uma pegada de projetos práticos, quer dizer, a ideia deles é, sempre é, de eu sair desde o dado e chegar num produto final de machine learning. Então, a Google tem procurado sempre desenvolver esse pipeline de ponta a ponta, de uma maneira, de uma maneira prática. A programação nós vamos fazer no Collab, etc. E o Edge Impulse, esse é o símbolo da Edge Impulse, o Edge Impulse Studio, vai ser o nosso amigo na segunda parte do curso para a gente simplificar o que nós fizemos na raça com o TensorFlow, apesar que ele trabalha com o TensorFlow embaixo dele. Então, na verdade, é que eu consigo utilizar sem precisar programar em TensorFlow, só se eu quiser. Legal. E em termos de hardware, o foco principal vai ser o Arduino, esse Arduino aqui, que é o Arduino 33BL Essence, porque ele tem um processador poderoso, um ARMX Cortex M4, e basicamente os projetos nós vamos fazer uma vez desenvolver os projetos no Collab usando o Jupyter, aí a gente vai fazer as conversões e carregar através do Arduino IDE. Mesmo que a gente utilize outros, ao longo do curso, a gente faz alguns paralelos com outros microcontroladores, como o S32, que eu comentei, ou o I, ou o Terminal, sempre nós vamos usar o Arduino IDE como base. Então, o Arduino, quando eu coloco aqui, eu estou me referindo mais ao Arduino IDE como suporte. Então, basicamente, a gente vai usar como microcontrolador nesse nível, que são microcontroladores como esse aqui, que eu trabalho com CPUs baseados em ARMX Cortex M4. Esse cara aqui, por exemplo, eu consigo fazer TINML com ele, TINML mais simples, ele tem um Cortex, a Raspberry desenvolveu o RP2040 no começo do ano, que é dual, ele tem dois cores, é um dual core, e cada core é uma CPU ARM M0. Então, ele é um pouco menos poderosa, mas ele tem duas CPUs. Esse cara, ele tem uma CPU bem mais poderosa que é o M4. Um pouco equivalente, mais ou menos, da do S32, é mais ou menos do mesmo nível da M4. A vantagem é que aqui eu consigo fazer alguma coisa com visão já, classificação de imagens, com esse aqui é um pouco mais complicado, mas os dois, por exemplo, trabalham com voz bem e trabalham com vibração bem, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia de nível aí. Tá bom? Esse cara aqui, a vantagem também que ele tem, que ele já tem embutido nele, é por simplicidade para você não ter que montar. Então, sei lá, se você for usar, às vezes, eu quero fazer um projeto de detecção de palavras com um pico. Dá para fazer? Dá, dá sim. A gente pode fazer juntos. Mas aí eu tenho que vir aqui e colocar um microfone externo. Então, eu tenho que botar o microfone, fazer o programa para o microfone. Esse cara aqui, eu já tenho um microfone embutido nele aqui, um microfone digital, o que me auxilia. Ah, eu precisaria fazer um, eu quero ter um pós-processamento, por exemplo, ligar LEDs. Ah, legal. Posso fazer com isso aqui? Posso. Vou ligar LEDs aqui externo. Eu tenho as saídas digitais. Esse cara já tem o LEDs RGB aqui internos, eu consigo fazer. Então, na verdade, a vantagem do Nano 33 BLC Sense é que ele já tem uma série de dispositivos internos. Só isso. Ele tem, ademais de sensores que nós vamos usar, que é o zimo dele, que são os acelerômetros, ele tem temperatura, umidade, pressão, que a gente pode fazer projetos, vocês podem decidir fazer o projeto final do curso usando isso. o microfone digital e, principalmente, a câmera externa já conectada nesse módulo aqui, que facilita, porque se você não tem, esse módulo aqui, na verdade, é só uma conexão entre a câmera e o microcontrolador. Se você não faz isso, em geral, para colocar essas câmeras, você precisa dessa maçaroca aqui. Está vendo? Aqui eu tenho uma câmera, basicamente a mesma câmera, uma 7670, só que esse aqui, nesse Arduino aqui, eu tenho que colocar oito cabinhos para os dados, porque essa câmera, por exemplo, ela não é uma câmera com um I2C, por exemplo, é uma câmera que eu tenho, eu vou fazendo os buffers, mandando os sinais, um pouco mais complicado. Então, eu tenho um problema de fiação. Esse cara, no curso, a gente vai, a ideia no curso é trabalhar com esse kit aqui, porque me facilita, não vou perder tempo para fazer essas montagens. Durante o curso, então, só repetindo, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com três grandes áreas, nós vamos fazer, trabalhar com projetos envolvendo voz, o speech, speech recognition, que é o Google, Alex, etc., vocês vão fazer a palavra de vocês. Semestre passado, os alunos fizeram o Unifei, por exemplo, geraram Unifei, ou se aleijaram Itajubá, interessante, que eu não, eu defini que cada um era uma palavra comum para todo mundo, a gente pode definir uma palavra, que é legal, porque a gente pode montar um dataset mais complexo, a gente pode definir uma palavra em português, vocês definem, a gente pode definir uma, é legal, porque a gente tem, sei lá, vão ter 30 pessoas aqui no curso, e todo mundo capturando isso daí, a gente consegue fazer um banco de dados bem mais, porque aí vou ter, puxa, vou ter sotaque de várias regiões do Brasil, vou ter pessoal, vou ter sotaques lá em Moçambique, então, eu vou ter um monte de sotaques de português diferentes, vou ter jovem, eu vou ter velha, você leva na sua casa, sua irmã, sua esposa, sua mãe, o seu pai, seu avô, então, eu tenho, nós vamos aprender durante o curso, que quando eu vou montando uma base de dados, é muito importante essa diversidade, é muito importante que eu não tenha baias aí, então, se eu quero fazer um sisteminha que reconheça uma palavra, uma palavra X, aqui a gente define a palavra, palavra qualquer, vamos definir, eu vou fazer um assistente pessoal que se chama José, então, o José, que eu vou falar aqui, mas o Marcelo falando José, tem que ser tipo José, o Ivan falou lá, que ele está conhecendo, o sotaque dele já misturado lá com o Canadá, lá do português que ele estava falando lá, ou com o pessoal aqui de São Paulo, o pessoal de São José dos Campos, então, o João que já está lá com o sotaque dele, lá de Joséense, ou sotaque, porque é verdade, o José vai ter que ser vários José, então nós vamos ver isso. Vamos trabalhar com visão, essa é a ideia, mais com classificação, aqui eu estou, na verdade, posso fazer, eu consigo fazer detecção de objetos também, mas em geral, detecção de objetos de verdade, eu consigo já com módulos, já módulos M7, Cortex M7, que estão sendo utilizados, os portentons, os abrindo portentons, estão sendo usados para caramba, para aplicações de tino ML com detecção de objetos, como a gente está vendo, detecção de objetos, é ter uma imagem, eu detectar objetos separados dentro de uma imagem, com dispositivos mais simples, eu consigo fazer classificação de imagem, diferente, eu consigo dizer tem pessoa, não tem pessoa, tem uma casa, não casa, cachorro, não cachorro, esse tipo de coisa, né? E vou fazer projetos com o que a gente chama do IMO, que na verdade, o IMO, sistemas iniciais, em geral, esse cara aqui, por exemplo, ele tem nove eixos, eu tenho acelerômetro, eu tenho giroscópio, e eu tenho magnetrômetro. Quando eu trabalho com movimentos contínuos, que é muito utilizado na indústria, vibrações, detecção de anomalias, etc., um acelerômetro já é suficiente, três eixos. Quando eu quero fazer detecção de movimentos, não sei, eu quero fazer uma palavra, por exemplo, detetar um gesto que tem começo, meio e fim, em geral, eu já faço um sensor fusion, eu já vou utilizar um giroscópio mais um acelerômetro, os dois juntos, para, em geral, eu já precisaria de um ímã de seis eixos, magnetrômetro e acelerômetro, para eu conseguir fazer, por exemplo, detecção de uma coisa, não contínuos, mas uma coisa mais fina, um gesto mais finito. Eu faço um gesto X aqui, vou escrever uma letra, identificar a letra, e não ficar fazendo, por exemplo, um movimento contínuo. E é legal, e para isso, eu vou utilizar, então, o Júpiter e o Collab aqui, um ou o outro, ou os dois, o Edge Impulse, para nos auxiliar, e aí vou usar o meu hardware de escolha. No caso específico, o default do curso é esse TINML Kit, a gente tem um conjunto aqui na Unifei, que a gente vai dividir com o pessoal de São Paulo, aí o Zé, que é o responsável por isso, a gente tem mais alunos do que o Kit, nós vamos ver como é que nós vamos fazer, por isso que é a ideia, de repente, a gente trabalhar também com separado, porque, infelizmente, eu comentei com alguns no começo, que eu estava falando com o João, como vocês todos aqui, o Davi vai estar lá com o Marco lá na Itália, ele não vai ter problema que o Marco tem lá Kit, mas o Ivan já não vai ter lá, porque o problema não é, porque a ideia, o Marco, inclusive, iria estar mandando, tem 10 kits que está mandando para o João, o João é o coordenador do IFESP, a gente ia receber mais também na Unifei, que a ideia era a gente distribuir também mais se precisasse, além dos nossos, que a gente já tinha comprado. O problema é que está tendo um shortage mundial de componentes, então, esse é um problema, a gente está, na verdade, que não tem componente, então, por causa disso, nós estamos tendo um probleminha aí. Enfim, por isso que nós estamos vendo algumas alternativas, mas a gente vai resolver, de qualquer maneira, eu acho que nem que a gente tenha que ter, sei lá, trabalhar de dois em dois, alguma coisa desse tipo, a gente vai, vamos fazer os laboratórios aí, tá bom? Legal, rapidamente, eu não vou, eu já falei demais, mas, pessoal, o curso, ele é estruturado da seguinte maneira, são 15 semanas, certo? Todas as aulas, como eu comentei no início, a gente, eu tenho os slides da aula, eu deixo disponível no final do dia os slides, né? Em geral, eu só vou deixar, em geral, eu vou deixar depois da aula, a gente pode conversar sobre isso, mas eu gosto porque eu preparo antes, mas às vezes, eu modifico alguma coisa durante a aula. Então, eu deixo disponível os slides e até o final do dia da aula ou no máximo no dia seguinte, está o vídeo disponível também da aula gravada, tá bom? Em geral, a cada final de aula, hoje vocês devem receber aí por e-mail o link para vocês responderem um quiz, três, cinco perguntas, só para ver se o pessoal assistiu a aula e quem não assistiu, para dar uma olhadinha no vídeo para poder responder o quiz. em geral, eu deixo uns dez dias aí para responder, quinze dias para responder o quiz, né? A partir da quarta, da terceira semana, na terceira semana, vocês já vão ter que entregar os sete, eu deixei, eu deixei um pré-curso lá que são os sete notebooks que dá uma geral em Python e no final deles tem os exercícios. Então, eu peço que vocês me entreguem já que seria a primeira nota, juntar, são quatro ou cinco exercícios, é pouca coisa, é super fácil fazer, é simples, mas juntar, eu estou mais preocupado de vocês fazerem os exercícios só para dar uma revisada em Python para quem não revisou, porque é o mínimo que a gente vai precisar para ir ao longo do curso para fazer, tá bom? Então, a gente tem, e aí nós vamos começar a ter os notebooks, em geral, vou desenvolver algum projeto com vocês em classe e aí eu deixo algum projeto para vocês fazerem em casa, uma alteral que nós fizemos com alguma modificação ou um extra, projeto extra, em geral, depois de duas semanas, vocês entregam. E o legal é se juntar em grupos aí, três, quatro, e fazer um projeto para a gente fazer uma apresentação no final. Nós tivemos cinco projetos no outro grupo, acho que a gente poderia ter até aqui, como temos um grupo um pouquinho maior, nós não podíamos ter mais projetos, envolvendo essas áreas. Então, a ideia é, na primeira metade do curso, vocês me entregarem uma proposta de projeto, mesmo que depois vocês mudem, não tem problema, mas eu queria que a gente, à medida que vocês já tiveram uma ideia do que é o TINML, para quem não conhece, olha, eu gostaria de fazer um projeto nessa área, legal, vou ter que capturar os, como é que eu vou capturar os dados, eu vou dar um guideline para vocês, mais ou menos, como vocês deveriam apresentar isso daí. e apresenta isso no final. Vocês têm os projetos já feitos pelos alunos, então dá para vocês terem uma ideia, eu deixo para vocês o link, vocês têm o link aqui, aqui tem o link tanto dos projetos dos alunos do curso de Harvard que eu comentei, aqui no caso dos alunos da graduação de hardware, é do Graduate, e dos da Unifei aqui do projeto do ano passado. Então, só para vocês terem uma ideia que é de que tipo de projetos, do que nós estamos falando. Então, vocês têm aqui uns 10, 12 projetos para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Pode repetir, melhorar, pegar outras ideias, tá? E aí, mais ou menos, a ideia é que vocês tenham esses quiz aí, mais ou menos, eles vão ser 20% da nota final, os notebooks e listas de exercícios, né, e os laboratórios, nós vamos ter uns 3, 4, 4 laboratórios, aí vai ter um relatório do laboratório, vai valer mais uns, vai valer aí uns 50% da nota, e o trabalho final, 30% da nota, como que eu falei, o pessoal que quiser o certificado vai ter que passar, tem que tirar um 7 aí para, mas vai ser tranquilo, eu garanto para vocês que vai ser tranquilo. No ano passado, no outro curso, a gente tinha 18 alunos, dos 18 alunos, nós tivemos 24, 4 saíram, 22, 4 saíram, nós ficamos com 18 alunos, 18, os 18 passaram, eu diria para vocês que uns 12 desses 18, com notas, com mais de 90, e com excelentes projetos, os caras aprenderam para caramba, vários já estão fazendo estágio, porque, como que ele, interessante que, abriu a cabeça de muitos deles, os caras gostaram, inclusive, conseguiram estágio, porque falaram que estavam trabalhando com o TINML, e tal, porque só foi para IBM, foi bem legal, eu acho que é bem bacana. Vocês têm aí, pessoal, eu deixo para vocês, se vocês olharem aí nesse link, é o link do repositório do curso, eu vou atualizando à medida que a gente vai andando, então aqui eu falo um pouquinho, se vocês quiserem ver, aqui tem um repositório do curso anterior, todo o material está lá, muito material, eu vou repetir, só não está lá, só não está lá, acho que os projetos, está só os propósitos, mas não os resultados, acho que não estão lá, que eu vou deixar, que eu vou entregar para vocês ao longo do que a gente vai precisando, mas estão todos, para quem quiser olhar, como a base está lá. Eu tenho uma observação aqui, que o inglês, ele é importantíssimo, nós tomamos a decisão, discutindo isso aí na EFEI, e aí também conversando com o João em São Paulo, com o pessoal do IFESP e com o Davi lá em Moçambique, nós decidimos assim, o curso é em português, ok, eu vou dar as palestras, as aulas em português, mas o material do curso vai ser em inglês, primeiro que é mais fácil, porque a base, eu peguei material em inglês, de dois, eu peguei o curso de Harvard, o curso do, dois cursos de Harvard, mais o curso próprio, o curso da Edimpulse, mais o que eu gerei, então tudo que eu gero, eu já gero em inglês. Eu acho que tem uma vantagem, por causa dos termos que vocês vão procurar, é mais fácil procurar as coisas depois. O material, basicamente, é muito visual também, então não tem muito sentido ficar escrevendo em português. Aí todo mundo concordou, eu falei uma discussão que a gente teve no primeiro dia, discutindo com o Davi, também em Moçambique, ele falou, não, a gente também está acostumado, porque na área de eletrônica, ele mesmo comentou, e a gente tem muito material didático de universidades brasileiras, nas universidades de Moçambique, e as universidades brasileiras trabalham com muito texto em inglês mesmo. Então, legal, eu acho que a gente está no mesmo nível aí. Obviamente, é leitura, uma ou outra coisa, um vídeo que talvez precise, mas não vai ser só como opcional. Bom, enfim, eu falo um pouquinho do que eu tinha em ML, vocês leem, quem não leu ainda, como eu falei, aqui estão os, a base é o curso de Harvard, o certificado profissional do EDX, o Introdução ao Curso lá no Coursera, o livro do Pete Warden e do Daniel Citunayak, que deu a palestra no ano passado para a gente, e o Pete Warden amanhã, vai dar uma palestra legal, aqui falo um pouquinho, se vocês quiserem entrar no TINML4D, está todo o material lá também do nosso curso, Cujir Harvard, um curso que foi feito na Universidade de Dinamarca, etc. Os tópicos, o processo de aprovação, que a gente já comentou, os pré-requisitos, acho que é importante só reforçar, então, comentando, o idioma inglês é importante para a leitura, programação, tanto o C a nível de Arduino e Python, Python na primeira parte, o C na segunda parte, é importante aqui, noções de álgebra linear, análise de sinais e probabilidade e estatística, é super importante, mas não é nada cabeludo, mas é importante ter uma boa noção, mas a gente vai, vou repetir, vou com os conceitos, mas é importante, nós vamos trabalhar, nós vamos usar bastante NumPy, então é importante que eu tenho dados, aí eu tenho que fazer algumas operações matemáticas de matrizes, usando o conceito de álgebra linear, então, NumPy, que é uma biblioteca de Python para quem não conhece, a gente vai ver, então, existe só uma revisão muito rapidinha nesses notebooks que eu deixei para vocês, mas a gente vai ver à medida que a gente vai no curso, a gente vai adicionando o que a gente precisa, não precisa ter medo não, mas é importante, essas duas horas só não são suficientes, já vou avisando para vocês, a gente precisa começar com essas duas horas, mas no mínimo, vocês precisam de mais duas horas por semana, no mínimo, que é para fazer os trabalhos, ler um pouquinho, no mínimo, aqui, falar um pouquinho, aqui estamos nós, aqui tem os contatos meus, tanto do professor José Alberto e do professor Carlão, que é o que faz parte desse grupo, aqui da Unifei, e pessoal, e aqui tem uma prévia, mais ou menos, já tem um erro de uma semana, eu peço desculpas, eu tive um problema familiar, não pude começar a aula na semana passada, não quis mudar aqui, porque isso aqui, na verdade, está como diz aqui, isso aqui pode mudar, como no ano passado eu tinha feito uma programação, e dependendo como estava o grupo, a gente foi mudando ao longo dos meses, então por enquanto eu vou deixar assim, mas aqui vocês têm uma ideia, mais ou menos, de como é que vai ser, já pensando em fazer um shift de uma semana, pode ser que a gente tire, por exemplo, a palestra, ela sai, então venha, ou apresentação de grupo, a gente faz um autorado, vamos ver, eu preciso discutir aí depois com o José Alberto e o Carlão como é que a gente faz isso, e aqui eu tenho uma prévia de planejamento, mais ou menos, como eu falo, em geral, uma vez que eu dou aula, ele fala, pessoal, vai ter esse exercício, vai ter essa lista, vocês têm 15 dias para entregar, tá bom? E beleza, e aqui, para quem não viu ainda, eu mandei naquele e-mail para todo mundo, existem algumas sugestões de leitura aqui, são alguns textos, e os collab aqui, que está lá para vocês fazerem revisão do Python, e aqui começa, então, nós estamos na classe, e à medida que eu vou avançando, por exemplo, na manhã, você já deve entrar aqui, já vai ter um link aqui, na classe 1 e na classe 2, vai ter um link do vídeo e do material aqui, e a gente vai andando, a gente vai avançando, os links vão aparecendo aqui, da mesma maneira que se vocês entrarem no primeiro curso aqui, se vocês forem para cá, olha, tá vendo? Eu tenho, aí tem a classe 1, os slides, o vídeo, notebooks, material, então, à medida que eu vou avançando no curso, eu vou deixando, eu vou colocando aqui para vocês, tá? Beleza. Então, fechando aqui, falamos disso aqui, já falei disso aqui, pessoal, beleza, eu queria só agradecer, aproveitar, deixar aqui, agradecer o pessoal lá de Harvard, o professor Vijay, que foi quem desenvolveu, o pessoal, o Pete Warden e o Lawrence Maroney, foram pessoas da Google que deram, que também embolaram a base disso, são gente muito legal, tá bom? Pessoal, essa é a primeira aula, já atrasamos um pouquinho, vai ficar apertada agora a segunda, não vai correr, vou parar um pouquinho, uns minutos aqui, para vocês verem quem quer ir no banheiro, se tem alguma dúvida.